Sempre é tempo de recomeçar. Em qualquer situação, podemos abrir nossas portas, conhecer novos lugares, novas pessoas, ter outros sonhos, renovar o nosso compromisso com a vida e, assim, renascer para a vida e alcançar a felicidade. O mundo está cheio de novas oportunidades. Basta olhar para a terra depois da chuva. Veja quantas plantinhas estão surgindo. Veja como o verde se espalha mais bonito e forte depois da tempestade. Sim, filhos, as portas se abrem para os que não têm medo de enfrentar as adversidades da vida. Para os que caem e continuam com a cabeça erguida, pois sabem do seu valor. Todo caminho tem duas mãos. Uma que seguimos ainda com passos inseguros e com medo, porque não sabemos ainda o que vamos encontrar lá na frente. E na volta, mesmo cansados, já sabemos o que tem no caminho. E quando, um dia, resolvermos enfrentar os nossos medos e fazermos essa viagem novamente, seremos mais fortes e nossos passos serão muito mais firmes. Vamos? O caminho está à sua espera. Então, pé na estrada. Coloque um sonho na alma. Coloque fé no coração e esperança na mochila. Eu repito. Coloque sonho na alma. Coloque fé no coração e esperança na mochila. A vida se enche de novidade para os que se aventuram na viagem que conduz a verdadeira felicidade. Os obstáculos surgem para nos mostrar que sempre podemos ultrapassar as nossas barreiras. Seguir em frente. Vamos! Levante a cabeça, siga firme. Pois no final, sempre há um lindo arco-íris nos esperando. Legenda Adriana Zanotto